Que a vitamina D é fundamental e é essencial para nossa vida, todo mundo já sabe, mas que a reposição, a otimização da vitamina D é fundamental para aliviar e melhorar os sintomas depressivos, poucas pessoas sabem. Sim, pessoal, depressão é uma doença e também um sintoma muito comum hoje em dia, muito comum em todas as classes sociais e também entre as idades, entre jovens, adultos, idosos e até em crianças. A gente sabe que inúmeros estudos têm relatado a importância da reposição da vitamina D nesses casos. Num estudo muito recente, eles falaram que cerca de 75% dos sintomas depressivos são melhorados com a reposição da vitamina D. A gente enfrenta também hoje em dia uma pandemia de deficiência de vitamina D. Infelizmente, nós vivemos num país tropical onde o sol está aqui praticamente todas as estações do ano, porém as pessoas têm deficiência de vitamina D pela falta de exposição ao sol, pela modernização, pela falta de suplementação e isso tem agravado muitas doenças respiratórias, doenças autoimunes, também câncer e também sintomas depressivos. A deficiência de vitamina D, além de desencadear inúmeras outras alterações no nosso sistema imunológico, ela gera fadiga, cansaço, indisposição, desânimo, baixo nível de energia, oscilações do humor e isso pode sim ser confundido com a doença depressiva. Porém, o que eu indico e falo para vocês? Sempre, antes de qualquer coisa, de se taxar como doente, olhem os seus níveis vitamínicos, olhem os seus níveis de vitamina D, otimizem esses níveis, deixem em terço superior de normalidade, procurem deixar o nível de vitamina D de no mínimo 50 no 100. Isso é fundamental para a nossa saúde. A gente tem receptor de vitamina D em absolutamente todas as células do corpo. Esse hormônio esteroidal que ganhou o nome de vitamina D, porém vitamina D a gente acaba subestimando ele, porque as ações que ele tem no nosso corpo, que o hormônio detém no nosso corpo, são inúmeras e são muito benéficas. Se você tem algum desses sintomas, se você tem depressão diagnosticada, independente do tratamento que você está fazendo, otimize seus níveis de vitamina D. Esse bem que você vai fazer é também para melhorar os seus sintomas depressivos, mas é também para a sua saúde como um todo, para melhorar o seu sistema imunológico, para melhorar a sua produção natural de hormônios, para melhorar a sua energia, para melhorar a saúde da sua pele, do seu cabelo, das suas unhas, a saúde do seu intestino, para evitar também inúmeras doenças. Inúmeros cânceres ambientais também poderiam ser evitados se a gente mantivesse níveis ótimos de vitamina D por toda a nossa vida. E a gente tem aí o sol, que é o nosso maior amigo, porém a gente tem uma grande heliofobia hoje em dia, temos medo da exposição ao sol e isso gera também prejuízo na absorção da vitamina D. A exposição consciente, ela deve ser indicada, ela deve ser feita. O que seria uma exposição consciente? 10 minutinhos por dia com a maior superficie corporal exposta entre 10 da manhã e 3 da tarde. Esse é o período em que a gente tem a radiação ultravioleta do tipo B, a única que é capaz de converter vitamina D na nossa pele. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.